Oi, oi pessoal, tudo bem com você? Tá um friozinho aqui na minha cidade, olhei agora, tá marcando 17 graus. E eu levantei cedinho, fiz o meu café da manhã, né, já tomei. E eu ia começar a limpar a casa. Porém, gente, esse friozinho tá demais e eu tô com uma preguicinha. Aí eu deitei aqui, porque eu vou editar algumas coisas que eu tenho pra editar aqui. Vou organizar o meu celular, sabe, guardar algumas pastas, dar uma editada geral, porque... Uma editada não, uma organizada. Porque meu celular, gente, tá quase cheio e eu preciso armazenar algumas coisas, excluir outras coisas. E aí eu vou organizando isso aqui, enquanto eu vou curtindo a minha preguiça. Depois eu vou levantar e vou faxinar a casa, porque hoje é sexta-feira, é dia de faxina geral, né. E aí vocês vêm me acompanhando aí no meu dia, tá bom? Então, bora pro próximo vídeo. Vou começar a faxina aqui em casa agora, gente. Sexta-feira e a casa tá assim, ó, daquele jeito. E tá tudo bem bagunçado, bem sujinho, desorganizado. Vou fazer aquele faxinão completo, tá bom? E vou mostrando pra vocês. Vou mostrar aqui agora pra vocês mais ou menos como que tá a casa, tá? Bora trabalhar, né? Ó, o quarto aqui tá desse jeito, ó. Tudo bem desarrumadinho. Eu vou tirar essa roupa de cama, vou lavar e vou colocar a roupa de cama nova. Porque quando eu faço faxina em casa, eu gosto de trocar a roupa de cama. Ali, ó, tá tudo bem bagunçadinho também. Vou arrumar tudo aquilo ali. Vou mostrando aqui pra vocês, ó. Minha cachorra largada ali, ó. Com preguiça, gente. Até ela tá com preguiça nesse frio. Aqui também eu vou tirar isso aqui daqui, vou guardar, organizar também. Aqui, ó, a louça se encontra assim. Até que não tá tão bagunçada. Mas tem essa frigideira aqui, que eu fiz o meu café da manhã. Aqui também é do café. E essa louça toda pra guardar, ó. Aqui também, ó, a mesa, o negócio que eu tava gravando ali. O jogo americano, a fruteira. Tá tudo bem bagunçadinho, gente. E aqui também, ó. Que eu preciso guardar esses produtos de limpeza. O banheiro também. Eu preciso dar uma faxina geral. E bora pro vídeo, né, galera? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no meu guarda-roupa, eu tinha várias coisas que eu tentava organizar. E não dava certo. Por mais que tava meio organizado, sempre bagunçava. E aí, ó, eu usei aqueles cestos que eu comprei na Shopee pra organizar essa parte do guarda-roupa. Então, eu guardei algumas coisas. E ainda sobrou um cesto vazio. Que eu vou ver o que que eu vou guardar, o que que eu vou fazer. Mas ficou assim, ó, gente. Ficou muito organizado. Esses cestos organizadores ajudam demais. Eu super recomendo vocês a comprarem. E aí, ó, gente. 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 Agora aqui na pia, gente. Da cozinha, como ela é inteira branca, eu vou jogar aqui água sanitária dentro aqui, ó, da cuba, né? E vou dar uma esfregadinha com essa escovinha aqui no ralinho, ó, pra ficar bem branquinho e limpinho. Essa escovinha aqui de dente eu uso só pra coisas aqui da cozinha, ó. Eu esfrego aqui os cantinhos dessa torneira, ó, vai juntando sujeira, ó, vai juntando sujeira, sabe? Aí eu vou esfregando assim, ó, com a ajuda dessa escovinha. E aí, ó, 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 né? encrostada. Então ela tá bem encrostada e eu não consigo lavar agora. Aí eu vou pegar ela e deixar ela aqui de molho pra depois eu lavar. Eu vou pegar ela. 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 Eu vou pegar. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. brasileira tá vendo tirei pó de tudo aqui e aí eu aspirei o chão passei um pano no quarto para ficar bem limpinho e cheiroso gente não tem nada melhor né que casa limpa e aqui na sala ó eu tirei pó deste quadro eu aspirei todo o sofá tá bem limpinho aqui pessoal eu tirei pó também ó passei um pano a cristal deitado ali como sempre e aí tirei tudo o lavei isso aqui ó aqui também limpei bem aí eu tirei essas plantinhas e coloquei de molho são plantinhas artificiais ó e ela tava bem empoeiradinha aí eu peguei e deixei de molho com detergente e essas flores brancas também eu tirei tudo daqui deixei de molho no detergente ó ficou tudo bem branquinho porque tava bem empoeiradinha e aí eu resolvi lavar aqui no painel eu tirei pó de tudo ali em cima aqui embaixo limpei bem aqui a mesa da cozinha também eu limpei tudo tirei pó aqui das cadeiras que junta bastante pozinho né nessas cadeiras de ferro tirei pó aqui do do quadro aspirei o chão também aspirei esse tapete e aí ó passei um pano bem passado então tá tudo bem limpinho e brilhando na cozinha também ó eu limpei essa porta ó tirei pó tudo dessa porta que tava bem sujinha também limpei tudo ali a pia guardei a louça que tava lavei a louça e guardei limpei o fogão fiz uma faxina nesse fogão como vocês viram né ó tá tudo bem limpinho o fogão aqui de casa gente ele é um pouco enferrujado ó essas coisinhas tá vendo e aqui mas eu acredito que seja a marca do fogão gente porque a gente toma o maior cuidado a gente sempre tá secando eu acho que que é o tipo do fogão e a marca dele mesmo sabe mas está ok né aí eu limpei bem ele ó tá bem limpinho deixa eu abaixar aqui eu amo essa toalhinha gente rosa minha mãe comprou lá na Havan eu acho que foi na Havan e eu acho que dá um charme para esse fogão futuramente eu quero comprar gente aquelas colherinhas de coração coloridas de silicone e eu quero deixar aqui em cima do fogão eu limpei tudo aqui ó limpei bem a pia joguei água sanitária porque ela é branquinha né e tava meio amarelada e aí eu limpei bem e ali em cima da geladeira também limpei ali ó banheiro também tá bem limpinho ó tem umas roupas aqui gente que eu tava batendo são os panos de limpeza pano de chão pano de tirar pó que eu terminei a faxina e coloquei aqui para lavar ó já terminou de lavar e eu já vou estender e aí eu limpei bem ali o box esfreguei tudo ali eu organizei os xampu sabonete coloquei um tapetinho troquei a toalha ali também ó redor tá bem limpo quarto da minha minha mãe também está faxinado eu tirei as coisas aqui que eu guardo ó e lavei esse cesto que tava meio encardido ó ficou branquinho e aí gente é isso ó limpei esse espelho também ó ficou bem limpinho jeito que a gente gosta né e aí começou chover gente tem coisa melhor que uma faxina e uma chuvinha olha que benção e esse foi o vídeo de hoje pessoal eu espero que vocês tenham gostado da faxina que eu fiz de tudo que eu mostrei pra vocês tá bom se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva para não perder nenhum conteúdo nenhum vídeo deixe seu like aí embaixo comente o que vocês acharam para eu interagir com vocês também compartilhe com os amigos para me ajudar tá bom aí também se vocês quiserem me acompanhar lá no instagram eu vou postando tudo em tempo real para vocês e aí vocês ficam mais pertinho de mim né do meu dia a dia da minha rotina e até o próximo vídeo eu vou postar tudo em vídeo Vamos lá.